Olha, eu tô encasquetado com essa história da Suzana, viu, chefia? A estressadinha evaporou. Tá igual a metida das oi. Nossa, esse café continua frio e ruim, viu? Vem cá, você podia conseguir uma máquina de espresso pra gente, né? Café requentado é a morte. Use aí da sua influência, vai. Você tem certeza que chegou todos os lugares onde minha pinta poderia estar? Claro, eu sou bom nessa parada de farejar fugitivo. O problema é que... Putz... Eu sabia que tinha uma peça faltando nesse quebra-cabeça. O que foi? Tudo bem, eu sei que a chefia tá começando agora... Fala logo! A chefia esqueceu do óbvio. A casa da Zoe. O que é isso? Zoe Santero? Eu te chamo Bárbara. Onde ela está? Sei lá. Ela casou e se mudou. Pode vasculhar tudo. Peraí, como assim, gente? Olha só, o que é isso? E vocês nunca mais se falaram? Não. Desde que ela virou uma fanática, não. E você não é um deles? Olha, eu sou a... A âncora do principal telejornal do país. Isso responde a sua pergunta? Ah... Ô gata, você sabia que esse livro aqui é proibido agora, né? Claro que eu sei. Inclusive, foi eu que dei essa notícia. Você me conhece. Aliás, está lá no dinheiro da Celeste? Ela sumiu. Acreditou nessa bobagem de perseguição e sumiu do mapa. A gente rompeu. A gente não se fala mais. Está aí. Ricardo Montana diz a verdade. Religião só serve para separar as pessoas. Exatamente. Mas vem cá. Tem certeza que esse livro aqui não é seu? Você acha que eu tenho cara de religiosa? Isso aí deve ser da Zoe ou então da tonta da Celeste. Elas é que iam na igreja. Eu não. Está me falando a verdade. Vamos fazer o seguinte? Vamos checar? Hã? Passa a sua mãozinha, hein? Passa a patinha. Passa. Nada. Estamos perdendo o nosso tempo. A prioridade é prender a Zoe e a que ela não está. Vamos embora, poeira. Está certo. Vamos embora. Mas esse material subversivo aqui vai ser queimado. Eu peço por gentileza para você não sair da cidade. A gente pode precisar de um depoimento seu. Eu vou adorar. Adorar te interrogar numa sala fechada. Quem sabe? Uma hora dessas. Gláucia, querida. Eu estou precisando de um favorzinho seu. Seu acesso está barrado, doutora. Sim. Eu preciso da marca para voltar a trabalhar no meu hospital. Seu hospital não é mais seu. Para o bem da população. A fila está enorme. E como médica, eu acho que eu tenho alguma prioridade, não? Impressionante como a vida não cansa de me surpreender. Henrique, o que você está fazendo aqui? Vai me dar um abraço? Mas, Henrique, você... Eu... Eu não estou acreditando nisso. Novos tempos, Stella. Pessoas com o meu talento agora são valorizadas. É, depois que eu aderi à marca, eu recebi o perdão total do governo. Mas estou fazendo uns acordos aí, dedurando os fanáticos. e ainda consegui converter em crédito todo o dinheiro que eu tirei de você. Você acredita que os caras me acharam numa ilha paradisíaca e me fizeram a proposta de ficar à frente do Eisen? Como é que eu podia recusar, Stella? E aí, Stella, que cara é essa? Eu não recebo nenhum sorriso de boas-vindas. Esse governo me tirou o hospital. Patrimônio da minha família, Henrique. Ai, que chato, né, Stella? Mas, ó, fica tranquila que eu vou cuidar disso aqui como se fosse meu. Até porque, né, Stella? Seu hospital nas suas mãos ia quebrar em dois tempos. Bom dia, senhora Stella. Bom dia, Henrique. Pra você, doutor Henrique. Não vejo por que chamá-lo de doutor se não cursou doutorado. E sua patente é inferior à minha. Portanto, chamarei apenas de Henrique. Ou você, por acaso, prefere algum apelido carinhoso? Henrique tá bom. Stella, você sabe que pra trabalhar aqui tem que ter a marca, né? Sim. É isso que eu vim fazer, Henrique. Ótimo. Então vai lá pro final da fila. Henrique, para de dizer que tá encarregado da administração do hospital. Isso ficou sob minha responsabilidade. Sua função é apenas cuidar pra que o uso da marca seja respeitado. Escuta aqui, hein. Onde é que fica esse seu botão de desligar? Minha tecnologia é bem mais avançada que isso. Tá na cara que o Guido se debandou pro lado daqueles ratos? Um covarde miserável. Eu trabalho com o delegado há anos. Tenho certeza que ele tá armando a cama pros vermes deitarem. Ele fez isso comigo, vai fazer com eles também. Fica tranquilo. Tranquilo é uma palavra que não existe no meu vocabulário. E aviso, se o Guido me trair, eu faço questão de apagar ele. Conta comigo. Tá bom? Agora olha aqui. Olha a parada irada que eu fiz. Se liga. A marca real é invisível, sem graça. Essa aqui não, ó. Essa aqui é lindona, bem traçada, grande. Agora vai todo mundo saber que eu tô fechado com o cara. Com o Soberano Montana. Já vi baba-ovo, mas você se superou. Quem ouve até pensa, né? Tu vai ver, mané. Vou pegar muita mulher com seu tatu. Aliás, vou te falar, viu? Eu tô na seca tem um tempo. Pena que as dondocas entregaram o ouro logo. Tava louco pra pegar aquela talheta. Se bem que a mãe não traçava também. Fácil. Quem não traçava? Ela é linda. Aí, cobiçana, ex-mulher do pai, hein? Coi de meu saco, cara. Deixa eu te falar uma parada? Diz aí. Tive uma ideia. Você tá hospedado aonde? Num alojamento do exército. Tu tá de sacanagem? Ah, tu tá de sacanagem? Eu achei que você tivesse no hotel. Que isso, cara? Usa da tua força aí. Isso dá muito mole. Pode te dar uma ideia? Fala. Vamos tomar a maçã do Zazen? Aí, de quebra, a gente não leva a companhia da mãe e da filha. Diz aí. A fila de visitantes, médicos e profissionais de saúde. A fila é por idade e os mais velhos na frente, por favor. Sim, não adianta reclamar. Regra é regra. Eu não tô acreditando nisso. Antes que eu me pergunte, doutora, no folheto tá tudo explicadinho. Tá. Só isso? Obrigada. Caraca, meu irmão, olha esse lugar. Olha essa mansão. A gente devia ter feito isso muito antes. Bate aqui. Ah, vácuo. Cara, olha isso. É só a gente arrumar uma empresa pra dar um jeito nesse lugar. Vou te falar, essa mansão tá minha cara, sabia? Eu não acho nada demais. Ah, não mete essa, André. Tua família vivia na miséria? Vai desdenhar agora? Ao contrário deles, eu venci na vida, poeira. Meu apartamento tá no Nova Babilônia, deixo isso aqui no chinelo. Ah, tá bom. Aqui no Brasil, tu tava vivendo no alojamento do exército, tá? Meu irmão, sabe o que é melhor? O melhor é que essa casa tá pronta. É só a gente mudar, ó, e aproveitar. Ô, 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 ô. O que vocês estão fazendo na minha casa de novo? O bom filho, a casa torna. Pai? Henrique. Quem diria, né, Estela? Saí daqui fugido e agora volto com toda a pompa que mereço. Estela, prepara um uísque pra mim e pros meus amigos aqui. Não tô acreditando nisso. Quer dizer que agora vocês acham que vão se abuletar dentro da minha casa? Essa casa agora pertence ao governo único, Estela. Não, querida. Essa casa é minha. Eu aceitei a marca, portanto eu tenho os mesmos direitos que vocês. Vou ligar pra polícia agora. Ixi, liga. Eu sou a polícia. Esqueceu. Solta o meu braço, por favor. Você vai permitir isso? Também tava com saudade, filha. Agora sossega, Thalita. Não seja chatinha de sempre. Vocês não vão tirar a gente daqui. Que isso, madame? A casa é grande, pô. Cabe todo mundo. Eu já vou avisando que o suíte master é meu. Eu acho que você ainda não entendeu, Henrique. Quem decide as coisas é que sou eu. qual o suíão. Eu sou eu. Eu sou eu. Obrigado.